O cérebro humano, quando compra crédito, estimula uma banda ligada ao prazer. Quando compra à vista, é uma banda mais cética. Se o cara falar assim, mil reais, é muito. Dez de noventa e nove é menos. Agora, doze de setenta e pouco é nada. Quer pagar pela garantia estendida por apenas mais cinco reais no valor da tua parcela? Porra, é assim. Será que eu preciso perder tempo para mostrar o quanto que o consumidor é fragilizado? Cara, existe o neuromarketing, que é muito doido. Eu juro, cara, se eu virasse para você e falasse assim, você quer ter o Netflix? Quase todo mundo tem o Netflix hoje em dia, né? Você quer ter o Netflix? Você poderia dizer para mim que sim ou que não. Mas se eu te cobrasse assim, olha, são só 360 reais a assinatura anual. Tu ia falar, porra, 360? Provavelmente você faria, mas... Tu ia... Às vezes você ia ponderar. Agora, se eu falo assim, você quer ter o Netflix? Sim, é R$29,90 por mês. R$29,90 é menos do que 360. Tá vendo? Só que como vai... É o neuromarketing. Esse tipo de conta você não faz. Entende? A oferta não é mais R$10 mil. A partir de... Fixas de não sei das quantas. Você vai ficando mais fragilizado. De um lado eu tenho uma pessoa que se prepara para se relacionar com a outra. Enquanto que de outro lado eu tenho alguém que diz, li e aceito as condições desse contrato. Beleza. Então isso é o princípio da vulnerabilidade.